Olha aí pessoal, mais uma novilhazinha aqui, olha só, que beleza hein, olha aí, é pegar pra criar, olha aí que coisa boa Aqui o William, tá trazendo essa novilhazinha, e aí William, qual é a pedida aí? 1.800 1.800, olha aí pessoal, coisa boa hein, olha só, maravilha hein, olha aí que beleza pessoal 92061946 Maravilha, código 88 né, qual sítio você é? São Miguel Sítio São Miguel, olha aí que beleza Sítio São Miguel aqui em São Benedito hein pessoal, contato do homem aí, querendo fazer negócio Só falar com o William Olha aí pessoal, mais uma vaca aqui, olha aí que beleza Seu Eudes trazendo aqui pra Feira do Gado de São Benedito Qual a pedida aí seu Eudes? 5.500 5.500 ali Já leva o bezerrinho de brinde ali, olha aí que beleza Show de bola hein, tá bonita essa vaca hein Tá bonita Primeira cria dela? Segunda Segunda, olha aí que beleza E o senhor tem contato aí? Não, só na feira Beleza né, beleza Beleza Se você quiser botar o trem pra você Ah, beleza aí, pode falar com o contato aqui do nosso amigo William Tem mais uma novilha boa ali E a pedida nessa novilha aqui? 2.600 2.600 aí Que beleza hein, que beleza hein Show de bola, é o canal Voltei Pra Roça Então pessoal, curte, comenta, compartilha Se inscreve aí no canal